Uhuhuhuhu Opa, e aí gos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e eu não posso Falar muito alto Como vocês podem ver, eu estou aqui no Roblox Mas eu quero jogar um jogo Muito medonho Que não pode ser jogado as 3 horas E agora são exatamente Ó, ó 3 horas Mano, eu estou gravando Dia 27, as 3 horas dia 27 Só que eu só vou postar pra vocês dia 28 Bom, pra aumentar Vocês já estão vendo dia 28 Mas enfim, vamos pra esse jogo De horror Aqui mano, olha essas coisas aqui Que coisa Medonha mano Olha essas coisas aqui mano Estou muito Chocado, e cara Se você quer que eu trago mais vídeo de Roblox Não esqueça de deixar o like aí mano Que é muito importante Olha isso mano Vai dar ruim isso Vai dar muito ruim O dono é esse cara aqui E esses são Cara bom Eu estou com a minha lanternona aqui ó Lanternona E véi Vamos entrar no elevador Ai Não podemos Tocar nele Lanternona nele Lanternona Não pode tocar nele Não pode tocar nesse homem Olha esse barulho É do Zelda Olha a lua Fechou o elevador Me O que está acontecendo? Olha Lembrando Que são 3 horas Mano Me O caneco Eu estou com muito medo Muito medo 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 Muito medo 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 Olha a minha carinha de medo ali ó Mano Tem muito cara Doidão Só os O elevador abriu O que está acontecendo? Alô 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 Que isso? Sai pra lá Bicho ruim Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Bicho ruim Não, não, não Ai É o Slender Man É o Slender Man Ai Sai Engasou o filho da mãe Ai Ele sumiu Ai Ele está aqui Bicho ruim Mano Que jogo doido Tá Vamos entrar no elevador Tão cedo Porque pelo jeito Eu peguei Ele no finalzinho Estou ficando com medo Vou entrar na casa com medo Estou com muito medo 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 Tirando aqui Porque eu estou com muito medo 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 Mano Que coisa bizarrésima Muito bizarro isso aqui Caraca Começou Começou Ah, eu vou lá fora Com licença Peraí Um poço Sai pra lá Coisa ruim Sai pra lá Coisa ruim Jesus no coração Ai Sai pra lá Vamos louvar Ai Ai Gente Estou ficando com medo Não, não, não Sai 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 Socorro Socorro Sai Parou Satanás Sai 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 Não Não Eu não fiz nada pra ela pra me atacar, mano Eu estava na humildade ali, não fiz nadinha Mano Que coisa do demônio Ah é? Ah é? Ela vai ver Ela vai ver agora Como é que Ela vai ver agora Esse bicho vai ver agora Quem que está mexendo Quem que vai vir? Quem que vai ser o filho da mãe que vai vir? Hum Você acha que eu tenho medo? Sim A gente acha que o Skies Ninguém prece O Skies Ninguém prece Tem medo Até parece Pode vir qualquer um Pode vir qualquer um Que eu não temer não Temer não Ó Eu estou enfrentando Povim 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 Por que eu não tenho medo não Parece que eu tenho medo Têm medo não Têm medo não Calê Calê você ou Não, não Eu tenho medo sim Eu tenho medo sim Eu tenho medo sim Eu tenho medo sim Não, não Eu tenho medo sim Tem medo sim Tem medo sim Ai, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tem medo sim Pelo amor de Deus Eu tenho muito medo Vamos, Nico Nico Me proteja que eu estou com medo Sai para lá, Jason É o Jason? Ou é o Pânico? Alô, o que tá acontecendo aqui? Não É? Ah, é, seu filho da mãe? Você acha que eu tenho medo de ser? Proteger aqui, quero ver Protegido Ih, elevador Ah, rapaz, tô vivão Sai pra lá, Pelé Quero ver Quero ver Hum, você acha mesmo que eu tenho medo? Nunca Jamar Jamé Vamos ver um charlinho aqui, ó A seda Apagada Cisar Apagada, eu não tenho necessidade aqui, já Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho é esse, gente? Pelo amor de Deus Que barulho é esse? Pio Que que é isso? Que que é isso aqui na parede? Que que é isso na parede? Que que é? Ai, ai, sai pra lá, coisa ruim Sai Bom, gente O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado, mano E eu não quero mais jogar isso aqui Muito menos Às 3 horas da manhã Eu vou deixar o link desse jogo ali na descrição Caso você queira vir jogar também E me conte Como que foi a sua experiência Nesse levador Do terror Muito doido Lembrando que hoje Às 18 horas Nesse caso, às 6 da tarde Vai ter mais um vídeo no canal E é isso aí, mano Não se esqueça de se inscrever no canal Que é muito importante E avaliar o vídeo também Se você gostou Deixa o like Que é muito, 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 muito Muito importante Você deixar o like também Beleza? E, e, e Gente, eu Eu tô Eu tô indo lá dormir Tchau, gente Eu não Eu Mãe Tchau, gente